Olá alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele Palmeira, estarei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre biologia. Então vamos conhecer aí qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula 180 e vamos conhecer sobre o citoplasma e suas organelas. Então nós vamos estudar sobre as células, vamos continuar falando sobre elas, só que na aula de hoje nós vamos falar com mais detalhes sobre o interior da célula. Vocês viram em outras aulas sobre a membrana plasmática, aquela membrana que envolve a célula, que vai dividir o meio exterior do meio interior. Na aula de hoje a gente vai conhecer mais o interior celular. A gente vai observar aquela área que é chamada de citoplasma, que fica entre o núcleo e a membrana e na citoplasma tem organelas e a gente vai observar que cada organela tem uma função específica. Então a gente vai iniciar observando a diferença de algumas células. Olha só, aqui a gente observa a organização geral do citoplasma, diferenciando células que são eucariontes de células que são procariontes. Nós já vimos nas aulas anteriores que as células eucariontes apresentam o quê? Carioteca. A carioteca é aquela membrana que vai envolver o núcleo celular. E aí dentro desse núcleo que eu tenho? O meu material genético, né? O DNA que está presente lá no núcleo da minha célula. E aí qual é a diferença da célula eucarionte para procarionte? Aqui eu tenho uma célula bacteriana, né? A gente tem aqui a representação de uma bactéria, representando aqui os procariontes. Eu observo que na célula procarionte o material genético que está representado aqui, ó, por esse emaranhado em lilás, ele está disperso no citoplasma, né? Então eu tenho aqui o citoplasma, que é essa região aqui, ó, dentro dessa bactéria. E aí o meu material genético está aqui, ao centro, disperso. Ele não tem o núcleo definindo esse espaço. Diferente do eucarionte, que eu tenho aqui um núcleo, ó, que vai definir o espaço do meu material genético. E entre a membrana e o núcleo, o que que eu tenho? O citoplasma. Aqui, ó, nessa região é todo o citoplasma e eu observo várias organelas que a gente vai estudar aí com mais detalhes, né? A gente observa aqui o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né? Que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Então vamos observar também no que que está relacionado o citoplasma dessas células que são eucariontes, que elas apresentam carioteca, apresentam seu núcleo definido. Olha só, elas vão apresentar nessa região o citosol, aqui, ó. O que que é o citosol? É um líquido viscoso e semitransparente, tá? Então essa região aqui que a gente observa, em verde, né? Representada aqui por uma célula vegetal, ela tem essa região que é viscosa e transparente, semitransparente. Ela é chamada de citosol. Além disso, o citoplasma também apresenta aqui, ó, citosqueleto, tá? Então o que que é o citosqueleto? Ele é formado por tubos e filamentos de proteína que definem a forma e permitem a realização de movimentos da célula, tá? Então a gente vai observar que o citosqueleto, ele vai auxiliar ali nessa movimentação celular também, tá? Então, aqui a gente tem a representação de uma célula vegetal. A gente sabe que é uma célula vegetal porque ela apresenta aqui, ó, uma parede celular, né? Uma estrutura que vai dar uma certa rigidez pra esse tipo de célula. Ela apresenta também alguns tipos de organelas específicas, como o cloroplasto, que vai apresentar ali a clorofila, que vai dar pigmentação verde no tecido vegetal. Além disso, né? Ela tem uma estrutura aqui, ó, que parece uma bolsa, que é chamada de vaculo, tá? Então a gente consegue ali diferenciar esses tipos celulares de acordo também com as organelas que eles apresentam, tá? Então o que que eu tenho lá no citoplasma das células eucariontes? Citosol, líquido viscoso e semi-transparente e também o citoesqueleto que vai realizar ali alguns tipos de movimentos celulares, tá? E aqui na nossa próxima imagem, a gente observa, né, o citoplasma das células eucariontes e as organelas citoplasmáticas. E aí o que que a gente observa aqui, né? Que a gente tem a representação da célula animal e tem a representação da célula vegetal, né? E aí pra diferenciar bem, a célula vegetal é verde, né? Como a gente observa aqui nessa representação e aí a gente consegue diferenciar também de acordo com algumas das suas estruturas. Lembrando que as organelas, elas funcionam como se fossem, ó, pequenos órgãos, tá? Então essa é uma definição bem importante pra gente memorizar. Por que pequenos órgãos? Porque a gente vai observar que cada organela vai ter ali uma função específica dentro daquela célula. Tem organela que está relacionada com o processo de digestão celular, outras que vão sintetizar proteínas, assim como acontece no nosso organismo, né? Nós temos no nosso organismo diversos sistemas. Tem o meu estômago, tem o meu coração, tem o meu pulmão, cada órgão tem uma função específica no meu organismo. A mesma coisa acontece com a célula. Cada organela tem a sua função específica. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Vamos observar aí agora o citoesqueleto que está relacionado com o movimento celular. Tem um tipo de movimento aqui, ó, que é chamado de ciclose. Essa movimentação, ela é contínua dos fluidos citoplasmáticos em consequência da contração de proteínas que estão presentes ali, ó, que estão presentes ali, ó, no citoesqueleto, tá? Então, um tipo de movimentação celular é chamado de ciclose, onde ela vai realizar aqui, ó, movimentos de fluidos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. E aí essa movimentação é devido à contração de proteínas que estão presentes lá no citoesqueleto, uma outra estrutura que está no citoplasma das células. O outro tipo de movimento celular é chamado de movimento ameboide, né? Então, a gente observa que o movimento ameboide ocorre a formação de pseudópolis. Pseudo vem de falso e podes vem de pés. Então, o que é que ele vai formar? Falsos pés. Aqui essa estrutura em amarelo mostra pra gente a representação de uma célula, né? Então, a gente tem aqui uma célula. Aqui a gente observa, ó, a membrana que vai separar o meu interno do meu externo. E aqui eu tenho a formação, ó, do pseudópolis, como a gente observa o seu nome. Por que que seriam falsos pés? Observem que aqui ele está englobando algo, né? Então, ele vai, ó, como se fosse buscando esse, é, algo que esteja presente ali naquele ambiente. E aí ele vai englobando. E aí, quando ele colocar pra dentro da célula, depois que ele vai englobar, ele ocorre o processo digestivo, onde ele vai digerir essa substância. Tá? Então, observa que aqui é uma célula que apresenta ali as suas organelas, apresenta o seu núcleo. E aí, pra realizar esses movimentos, ele tem esses falsos pés. E também, quando ele precisa englobar algo, como, por exemplo, alguma célula que faz parte ali, é, a célula que vai proteger, que vai fagocitar uma bactéria, por exemplo, né? Então, pra ela fagocitar, o que que ela precisa? Ela precisa englobar, né? Então, ela vai formando esses falsos pés e vai englobando ali essa bactéria, por exemplo. E quando ela coloca pra dentro, o que que ela faz? Ela vai digerir. Ou seja, ela vai tentar eliminar aquela bactéria, tá? Então, essa está relacionada com o movimento e também, dependendo do tipo de celular, ela vai fazer essa fagocitose, tá? Vamos observar agora sobre os centríolos. Os centríolos, eles não são envolvidos por membranas. A gente observa aqui, ó, a estrutura dos centríolos, como se fossem vários tubinhos que estão juntos, né? A gente tem aqui essa representação dele, ó, em amarelo, tá? Então, ele atua no processo de divisão celular. Vocês irão estudar com mais detalhes essa divisão celular. A gente vai observar que tem a mitose, tem a meiose. E nesse processo de divisão celular, os centríolos são, é, bem importantes, tá? Porque ele vai conseguir auxiliar ali os fusos para que ocorra essa divisão. E também são ligados à organização do citoesqueleto e ao movimento de flagelos e cílios, né? Então, a gente vai observar que os flagelos e os cílios, eles estão relacionados aqui com os centríolos, tá? É como se ele fosse dar origem a cílios e flagelos, como a gente vai observar aqui na nossa próxima imagem. Então, o que que são cílios e flagelos? São estruturas filamentosas móveis que se protegem, que se projetam da superfície celular como se fossem pelos microscópicos, tá? Então, a gente observa aqui, ó, uma estrutura que representa pra gente esses cílios, né? Saindo aqui pra parte mais externa dessa célula e o flagelo que geralmente ele é mais alongado e que vai auxiliar a movimentação dessa célula, né? Como, por exemplo, o espermatozoide, que é um gameta masculino que ele precisa o quê? Realizar movimento. E aí, pra ele se movimentar, ele precisa de um flagelo. E aí, esse flagelo, a estrutura dele vem ali também desses centríolos, tá? Então, a gente observa ali cílios e flagelos que fazem parte de alguns tipos celulares e que são bem importantes, por exemplo, pra realizar movimentação, tá bom? E aí, vamos conhecer algumas organelas que fazem parte das células. Organelas de estrutura proteica, como, por exemplo, os ribossomos. Eles têm aspecto de grânulos são formados a partir do RNA ribossômico e são responsáveis pela produção de proteínas. Sempre que a gente for falar de ribossomos, a gente vai pensar em produção de proteínas. Ele vai conseguir ali, ó, juntar os aminoácidos pra produzir as proteínas. Aqui nessa imagem, a gente observa esses pontinhos em vermelho. Esses pontinhos representam pra gente justamente esses grânulos, essas estruturas que vão sintetizar proteínas. Eles podem ser encontrados aderidos no retículo endoplasmático rugoso, como a gente observa aqui, ou eles também podem estar livres lá no cicoplasma, tá bom? Então, o ribossomo é essa estrutura que parece em grânulos, que tem como função sintetizar proteínas. E mitocôndrias, vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Olha só, elas são encontradas em quase todas as células eucariotas. Assim como os cloroplastos, elas possuem um material genético próprio, né? Então, eu tenho aqui a representação da mitocôndria e essa linha que eu observo ao centro representa o material genético da mitocôndria. Ela tem aqui, ó, duas membranas, como a gente pode observar, uma membrana mais externa e outra interna. E aí, qual é a principal função da mitocôndria? É produzir energia, produzir ATP a partir de processos metabólicos, tá? Então, quando a gente for pensar em mitocôndria, a gente vai pensar em energia, em produção de ATP, tá? Essa é a sua principal função. Temos também uma outra organela que é endossimbiótica, que é o cloroplasto. Olha só, o cloroplasto, eles são encontrados nas células das algas e nas plantas. Eles vão apresentar a cor verde porque eles têm ali a presença de clorofila, que vai dar essa pigmentação verde. E aí, o cloroplasto, ele é bem importante porque algas e plantas precisam realizar a fotossíntese, né? Então, essa organela, ela é específica ali para esse processo de fotossíntese. Por isso que ela é encontrada em algas e plantas, porque elas realizam o seu processo de fotossíntese para a produção da sua energia, tá? Então, cloroplastos são organelas endossimbióticas que apresentam clorofila que dá a cor verde aí para esses vegetais, tá bom? Vamos observar outras organelas também que fazem parte do citoplasma. Olha só, temos aqui as organelas citoplasmáticas membranosas, que são derivadas da membrana plasmática. E aqui eu tenho o retículo endoplasmático granuloso e não granuloso. Aqui eu tenho a representação dele. Ele é granuloso quando ele apresenta ribossomo. Ele é não granuloso quando ele não tem ribossomo. Tem o complexo golgiense, que eu observo aqui, ó. Essas vesículas que são mais achatadas, que estão presentes aqui na minha célula. Os lisossomos, peroxissomos e vacúolos, tá? Então, essas são as organelas que são derivadas ali da membrana plasmática. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o retículo endoplasmático granuloso. Olha só, ele apresenta os ribossomos aderidos à sua superfície, por isso que ele é considerado granuloso, tá? Então, essa parte que eu observo aqui, ó, com vários pontinhos em vermelho, são os ribossomos. Se eu tenho o ribossomo aderido, ele vai ser o granuloso, tá? Qual é a principal função dele? Atividade secretora de proteínas, porque a gente já sabe que o ribossomo, ele sintetiza proteína, né? Então, ele vai ter essa função de atividade secretora de proteínas. E tem também o não granuloso, que é também conhecido como retículo endoplasmático liso. Qual é a função dele? No caso desse retículo endoplasmático não granuloso ou liso, como a gente pode encontrar em alguns livros, né? Que é essa estrutura aqui, ó, que a gente observa em destaque em amarelo, ela é responsável pela síntese de lipídios, pela contração muscular, pela liberação de glicose e também por processos de desintoxicação, tá? Então, ela já apresenta ali outras funções dentro daquela célula. O complexo golgiense, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, é um conjunto de bolsas que são achatadas. Olha, a gente observa aqui, ó, a representação dessas bolsas que são achatadas e elas também são levemente curvadas, como a gente observa aqui na imagem. Uma das funções do complexo de golgiense é o transporte de proteínas no interior da célula, né? Então, ela consegue ali dentro da célula realizar esse transporte, tá? Então, essa é uma das funções do complexo de golgiense. Quanto aos lisossomos, olha só, é uma outra estrutura que são originários ali do aparelho de golgiense, são bolsas membranosas que contêm enzimas, tá? Então, essa é a palavra-chave dos lisossomos, enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas e aí ela é responsável pela digestão intracelular, porque ela vai conseguir ali quebrar partículas e a produção excessiva pode destruir uma célula por autodigestão, tá? Então, eu tenho aqui essa representação do lisossomo, que tem ali enzimas que são digestivas. E os peroxisomos, né? São bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas, enzimas que degradam gorduras e aminoácidos e também apresentam enzimas catalase, tá? Então, eu tenho aqui essa representação do peroxisomos, que também tem enzimas ali na sua constituição. E aí a gente trouxe para vocês também uma estrutura que é encontrada ali em células vegetais, né? Que é o vacúmulo, que é como se fosse uma bolsa aqui, que apresenta um líquido que está presente lá na célula vegetal, tá? Então, a gente trouxe aí para vocês, né? Para a gente relembrar um pouquinho uma das organelas que diferenciam a célula animal da célula vegetal, tá bom? E aí a gente trouxe aqui novamente a imagem que mostra para a gente uma célula animal, né? Então, o que eu observo aqui? Que ela apresenta a sua membrana, apresenta lá no centro o núcleo com material genético e entre o núcleo e a membrana eu tenho essa região toda do citoplasma. E o que eu tenho no citoplasma? Organelas. E a gente viu que cada organela vai ter uma função específica, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí sobre as organelas, a importância delas para as nossas células. E agora vamos continuar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Temos aí uma questão. As células da maioria das plantas não apresentam centríolo, tampouco apresentam estruturas como os cílios e flagelos. Sabendo que a alga unicelular, clamidomonas, apresenta flagelo, espera-se observar a presença de centríolos em suas células, justifique. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto